Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do Santuário, mas que bárbaridade! Oi gente, tudo bem? Eu sou a repórter Luiz Oliveira e essa é a última edição do Minuto Diário de 2019. Hoje eu trago as informações dessa segunda-feira, 30 de dezembro. Eu começo falando então sobre o prefeito Jorge Pozzobon, que assinou hoje o termo de compromisso para a ampliação do Aeroporto Municipal de Santa Maria. Essa era a data limite para que a obra fosse incluída na Lei Orçamentária Anual do Governo Federal. Caso a assinatura não ocorresse agora, a negociação de recursos ficaria apenas para 2021. Foi publicado também no Diário Oficial do Estado, no fim da semana passada, um edital para a execução de obras das chamadas redes coletoras e ramais prediais em mais de seis bairros de Santa Maria. Na prática, os serviços prevêem a ampliação da rede de esgotos aqui da cidade. Com essa obra, cerca de 90% da cidade terá acesso à rede de esgoto. E tem uma notícia muito legal no nosso site. O Martin Milits, de 31 anos e aluno do curso de Arquivologia da UFSM, foi o primeiro aluno com deficiência intelectual a apresentar um projeto final de graduação. Ele sempre foi muito apaixonado por programas televisivos e esse acabou sendo o tema da monografia dele. Ela foi apresentada no último dia 4. E você já sabe, né? Para ficar bem informado é só acessar as nossas redes sociais, no Twitter, Facebook e também no Instagram. E não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau e até ano que vem! O Renato da Casa dos Pneus enlouqueceu. Mandou baixar os preços e aumentar os prazos. Ah, te liga nas ofertas aí, xê! Pneu Tornel 175,65,14, 10x de 24,77. Pneu Tornel 185,65,14, 10x de 25,80. Pneu Triângulo 195,60,15, 10x de 28,60. Pneu Triângulo 185,65,15, 10x de 28,20. Gostou? E tem mais, xê! Toda a linha de pneus e serviços em 10x no cartão, montado e balanceado. Então não sai por aí na contramão dos preços levantais. Tá esperando o que, xê? Te toca pra casa dos pneus. Mas que bárbaridade! Na Avenida Dores 847, do lado do Santuário, show o estado. Tchau!